Quem puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço demais. Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da nossa série de divulgando os servidores. Hoje gente, eu entrei aqui na rede Horus, é um servidor de Factions, ele está com a sua economia OP e também tem um VIP Free aqui para a gente, esse VIP Terrac. Eu entrei no servidor, a primeira coisa que eu fiz é óbvio, eu peguei os meus sets, os meus kits e os meus... Mano, eu peguei tudo que eu tinha direito para pegar aqui no servidor. A maioria das coisas que eu ganhei foi o que? Sets, ferramentas, essas coisas básicas que vem em kits mensais. E semanais aqui em servidor de Factions, tá ligado? Se eu não me engano, foi duas caixinhas básicas. Nossa senhora, que relâmpago alto. E também foi esse set aqui, algumas ferramentas e um XP também do kit diário. Dessa vez eu peguei o kit diário por acidente e ele vinha XP. Com o XP do kit diário, eu fiz essa ferramenta aqui, essa picareta eficiência 5 e fui minerar na mina. Inclusive, eu minerei um bom tempo aí. Eu minerei, entre aspas, assim, CMAFK. Eu botei o meu personagem para andar sozinho com o peso no teclado e também fiz a mesma coisa no mouse. Aí ele fica andando sozinho para frente, minerando em linha reta e eu peguei um pouco de nível de MCMMO assim. E também me rendeu alguns minérios. Eu vou estar colocando na tela isso que eu fiz aí agora para vocês estarem olhando, beleza? Aí assim que terminar a mineração, eu volto aqui com vocês para mostrar a VIP do servidor. A VIP não, na verdade é a loja. A VIP não, na verdade é a loja. Beleza gente, vocês já devem ter terminado de assistir aí o Mineirão. Nossa senhora, estourou o volume aqui agora muito, cara. Eu esqueci de abaixar o volume do Mine, pera aí. Agora sim, tá melhor. Bem, como eu tava falando, vocês já devem ter assistido o Eu Mineirão aí, né? Então, vamos dar aqui uma olhadinha na economia do servidor, como eu tinha prometido antes. Eu vou começar pela economia aqui da mineração, que é o que a gente tava fazendo, né? Óbvio. Vou mostrar aqui para vocês, mano. A economia tá OP, só que ela tá, como que eu posso falar? Ela tá bem pensada. Eu não sei se é assim que eu posso comentar que ela tá, mano. Eu sei lá, é uma coisa meio complexa de se falar. Enfim, o minério de ferro tá dando 100 coins e o minério de ouro tá dando 120 coins. Diamante tá 200 e esses mais comuns aqui tá tudo 12 e 10 coins, mano. É uma economia OP? É. Mas os spawners também, vocês já vão ver, mano, que tá com um preço super elevado. Bem, eu vim aqui para os spawners para a gente conversar um pouco sobre economia. Vocês viram aí, eu minerei, eu não sei quanto tempo. Eu chutei entre 10 e 15 minutos para 20, mais ou menos. E eu consegui, salvo engano, uns 13 packs de minério de ferro. Vendi tudo, gastei um pouquinho também em TNT, eu acho que foi. É, eu gastei um pouco nisso em XP para mim fazer outra picareta que a minha picareta tinha quebrado. E eu gastei mais ou menos em uns 20k, mano. Ou seja, eu vendi 13 packs de minério de ferro, mais ou menos assim. Tudo, não tá tudo exatamente. E consegui um 70k. É, para conseguir um spawner de vaca a gente precisa de 1 milhão e 500 mil, cara. Imagina multiplicar isso então. Eu minerei aí o quê? Uns 15 minutos, ganhei uns 70k. Para mim conseguir 1 milhão e 500 para comprar um spawner só, mano. Se eu fosse fazer uma facção ou se eu fosse entrar para alguma, ia demorar tempo para... Caraca, até enrolei a língua aqui. Ia demorar para caramba, mano. É, por isso que eu falei que a economia ela é tipo que bem pensada. O mob spawner ele é muito alto. Não sei se tem outro jeito de conseguir dinheiro aqui no servidor. Mas só tem esses dois mobs liberados aqui. Que é a vaca e o zumbi. Os dois estão muito caros, mano. Para conseguir esse todo de dinheiro aqui, eu acho que vai ser bem difícil. Mas também, né, mano, eu acho que a economia desses mobs aqui, o mob drop... A economia de mob drop, ela está bem compensando, assim, devido ao valor dos spawners. A vaca está dropando... O drop da vaca está dando 27 coins cada um. Ou seja, dá uma boa grana aí vender o inventário de drop de vaca. Enfim, eu acabei me enrolando um pouco e... Entrei a fundo no papo da economia do servidor e acabei esquecendo que tem mais coisas para a gente fazer. Vamos dar um pulinho lá no spawn agora, para a gente dar uma olhada no spawn. E também eu quero mostrar algumas coisas que tem lá bem bacana para vocês. Então tá, fui teleportado aqui para o spawn. A gente já está vendo ali atrás de mim. Tem algumas informações aqui sobre o mundo do Factions. Ele tem esse mapa aqui de 5.000 por 5.000. Tem alguns mundos desativados aqui. E tem algumas outras informações básicas aqui do servidor. Isso é informação básica que geralmente tem nos spawners, nos spawns do server, né, mano. Mas tem algumas outras coisas bem bacanas que eu acho interessante estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Como, por exemplo, esse cara da Elixir. Eu não olhei ele ainda, eu estou descobrindo ele agora aqui com vocês. Vamos ver o que está escrito aqui. Poções poderosas que podem ser compradas com cash. É, os Elixir, mano. Elixir da resistência. Me dá uma poção aqui de resistência 2, fire resistência 2 também e regeneração 2. Elixir espacial. Me dá força e velocidade, cara. 1.500 de cash. É, esse Elixir da resistência aqui está de 300 de cash. Foi o que sobrou do meu cash diário. Que, inclusive, eu já vou mostrar como é que pega para vocês. Existe essa Elixir amaldiçoado. Maldição 6. Tempo indeterminado, cara. Que legal. Com essa poção você pode aplicar os piores efeitos possíveis ao seu inimigo. Cuidado, pois é uma poção extremamente tóxica. Caraca, mano. Curti pra caramba esse Elixir amaldiçoado aqui, mano. Nunca tinha visto nada parecido. Acho que a única coisa parecida que eu já vi na minha vida foi em servidor de criativo. Que o pessoal, como eu tinha acesso ao criativo e alguns comandos, de vez em quando eles faziam umas poções muito doidas. Era tipo essa daqui. Enfim, tem vários outros Elixiris aqui. Eu não vou ficar mostrando um por um, porque senão esse vídeo vai demorar demais, cara. A gente também tem essa loja de mobcoins. Eu não faço a mínima ideia de como funciona isso. Eu só imagino que sejam aquelas moedas que a gente ganha matando mob, mano. A gente pode comprar itens com ela, então. Dá pra comprar até booster, mano. Com moedas de mobcoins. Bem da hora. Já que do outro lado a gente tem NPCs de ranks de facção, né, mano. Com as facções mais top aqui do servidor. Nossa senhora, caiu um relâmpago aqui tão claro, mano. Que eu cheguei a me assustar. Até perdi a linha do raciocínio. Enfim, como eu tava falando aqui. A gente tem esses NPCs com as facções mais top do servidor. E pelo que eu tô vendo aqui, as facções mais top já estão muito ricas. Eles têm 422 milhões em dinheiro no total, mano. São... é grana pra caramba. Bem, última coisa e mais importante que eu tenho pra mostrar aqui no spawn do servidor pra vocês é esse NPC de recompensas. Ele entrega pra gente aqui mil de cash diariamente, mano. É só a gente vir aqui e clicar nele que a gente pode recolher os nossos minuts de cash. Beleza, então a gente já fez muita coisa por agora. A gente já minerou, já conheceu a loja, já conheceu o spawn. Por último, eu vou mostrar pra vocês aqui a arena do servidor. Bem, eu vou ter que aumentar um pouquinho a minha renderização aqui do Mine, mano. Pra vocês poderem enxergar. Eu não vou pular lá embaixo porque eu vou morrer, certeza. Tá cheio de cara aqui sempre. Mas pelo que eu... eu dei uma olhada aqui quando tava vazio. E pelo que eu vi aqui, é uma construção própria aqui do servidor. O builder do servidor construiu pra eles. E tem aqui uma arena, mano. É uma arena simples, só que bonita, tá ligado? E tem várias coisas pra gente fazer aqui. Dá pra gente tá tirando PVP com outras facções aqui. Dá pra gente pegar aquele altar que dropa um item especial de tempo em tempo. Tem até escrito ali do lado, mano, quais são os itens que ele dropa. E eu acho que é basicamente isso. Eu falei que tinha muita coisa, mas na verdade são só duas que dá pra gente fazer aqui numa arena, né, mano. Eu não imagino nenhuma outra coisa que dê pra gente fazer aqui. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço demais. Um forte abraço. Valeu, falou e eu fui.